emissoras. Atenção emissoras ao top de cinco segundos para transmissão do horário. Vumei, vumei, vumei. Fala Zé. Eles são fofos e engraçados. É mentirosa. Está no ar. Rádio Sertão. Sim, são eles. Vermelho e Zé Peixeira. Erga bem o volume e perturbe bastante o seu vizinho. Bom dia, bom dia. Estamos chegando aqui na Paiqueria FM noventa e oito ponto nove. Aqui fala Luiz Carlos Vermelho. Vamos juntos aí até as duas da tarde. Abraçando você que participa pelo três três cinco meia cinco cinco zero zero. Manda o WhatsApp também no nove nove um nove 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 três noventa e oito noventa. Parece que não sai aqui, Zé. É verdade, vumei. Deve ser porque nós tá chegando perto do Natal. Ah, será? Fata praticamente um mês. É verdade, cê tá preocupado, cê tá preocupado que a sua mulher tá tá sem roupa e o Natal já tá em cima. Como é que é, vumei? Sou meta meio sem roupa e o Natal tá em cima, verdade? Natal tá em cima de ninguém, não, vumei. Vai lá, então, vai lá. Pensamento do dia, Jorge Bordiano, vamos lá. Pensamento do dia. Rádio Sertão. Toda mulher já sofreu por causa de um homem feio que ela achava que ele era bonito. Rádio Sertão News, notícias e dicas de Natal. Na foto de Natal de família, coloque o namorado na última posição da fila ali, assim no ano seguinte, se você precisar cortar a foto, já tira ele fora, né? Mais fácil pra evitar a foto. Lógico. Tiradinha do Sertão. Ô, ô, Zé Becheirão, meu emprego de Papai Noel, cê quer trabalhar comigo ou não? Ô, vumei, eu quero trabalhar sim, porque é importante trabalhar agora no Natal, essas coisas alusivas ao Natal. Cê vai trabalhar no Papai Noel, eu vou te ajudar. Que que eu tenho que fazer, vumei? Ah, cê pode escolher, ó, cê prefere eh ser um dos viadinho pra puxar o treinó ou ajudar a carregar meu saco? É isso, vumei. Quebra ou não quebra? Nossa, que que é isso, rapaz? O ano que vem. O ano que vem. Isso é o Newton César, não é? O Newton César? Férias na índia, vumei. Meu Deus do céu. Lá dos idos de mil novecentos e bolinhas. Pessoal tá pensando em passar as férias aí, tirar uns dias aí na virada do ano, agora. Vai pra Índia. Devagarinho passando a pandemia aí, é todo cuidado, ainda é pouco, tem que tomar cuidado, mas o povo já tá levando uma vida mais normal, né? Exatamente. Agora, se você quiser passar férias na Índia, ó que moda boa pra cê escutar lá, ó. Nossa, olha ó, pegou só refrão musical. Só instrumental, né? Refrão musical. É, não deixa esse seu refrão musical, né? Mas cê vai falar, cê vai tocar, você é cara de um vitrolão aqui, essas bagaceiras. É verdade, pro cabeça tocar isso aí. É, o Varmin Pedroso. Vai tocar pra fora da rádio. Varmin Pedroso que toca essas bagaceiras aí. Exatamente. Aí cê vai falar, cê vai tocar inteira essa música aí do Newton César, Férias na Índia, ou vamos quebrar o disco dela, pode ligar três três cinco meia cinco cinco zero zero, através do WhatsApp também, Telegram nove 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 três noventa e oito noventa. Enquanto cê participa do quebra, não quebra, a gente começa com modão aqui no som da Paiqueira FM, noventa e operação fecha mês super golfe. Todos os setores com descontos imbatíveis pra fechar o mês. Coxa com sobrecoxa pioneiro congelada, sete noventa e nove o quilo. Esteca bovina sem filé, vinte e oito e noventa e nove o quilo. Tejão carioca e fré em um quilo, quatro e noventa e nove. Arroz A L agulhinha, ticu, cinco quilos, quinze e noventa. Sabão em pó ou um lavagem perfeita, sanitize, higieniza, um quilo e seiscentos, onze noventa e oito. Pra saber mais sobre as nossas ofertas, acompanhe nossas redes sociais. Super Gol, pertinho de você. Anedotas do Sertão. Vumei, vumei, vumei. Fala Zé. Tu conhece alguém que troque azulejo de piscina sem esvaziar? Ah Zé, chama Moisés cara. Se ele abrir um mar vermelho pra abrir uma piscina vai ser mole. Rádio Sertão. Brasil Ferro e Aço, hein? Jataizinho e Curiuva. Lá você encontra tubos, chapas, vigas, perfis dobrados e todo tipo de material para estrutura metálica também. Fabricação própria de telhas de aço sob medida. E tem mais, Brasil Ferro e Aço também você encontra todos os tipos de materiais para serralheria em geral. Brasil Ferro e Aço, duas lojas para melhor atendê-los. Em Jataizinho você liga três dois cinco nove dois sete nove dois. Em Curiuva, três cinco quatro cinco um meia meia um. Rádio Sertão Vem, vem Um bom pra toda a família Amizade do bem Está com dúvidas? Guru Noias responde Rádio Sertão Eita, Gurusão! Bom dia, Gurusão! Aê, 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 eu gostaria de dar Bom dia pra toda a galera curtindo o Rádio Sertão aí nas ondas da noventa e oito E a galera do X aí que tá ouvindo a gente na penitenciária Tem bastante, a galera que tá curtindo a gente no Castelo de Grisco e aí nos Distrito Policial também aí as mina aí que tá no X aí Um abraço aí pra galera, tá ligado? Aê, Gurusão! Vamos lá, tem Tem pergunta aqui, a Carla da Costa Carla da Costa é do Jardim San Remo Ela quer saber o seguinte, ô Guru O que você acha de mulher que morre por causa de um homem? Eu acho errado a mulher morrer por causa de homem Vermelho Ah, ah, sério? É, porque é capaz do homem levar outro no velório aí Tiradinha do Sertão Rapaz, o Zé Peixeira Olha isso aqui, cara Dá uma olhada aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Ah, Rumei Aqui, ó, garoto prodígio aos três anos fala alemão, russo, inglês e toca teclado, bicho Nossa, Rumei Eu tenho cinquanta anos e não sei o que é prodígio Rádio Sertão Mensagem para o dia a dia Rumei Vai lá, vai lá Se o coveiro trabalha no cemitério Quem planta a couve é o quê? Abraços Vamos lá, então, aqui, ó Um abraço ao Joe O Joe de Sertão Bom dia, adoro o programa Rádio Sertão Sou fã de vocês E... Rádio Alice, que mais queimando Ah, não Mais queimando? Forgou de nós aqui, Zé Tá queimando? Que é fã nosso Que ele adora nós que faz o Rádio Sertão Os que mais queimam no norte do Paraná Cê acha, Rumei Queima o quê será, hein, rapaz? A rosca? É, se bem que o nome dele Joe também Não sei não, hein É, Joe Ai, Joe Mas pede pra ele falar chicrete Ah, ele vai separar a sílaba É Chicrete É, carpete É Qual outra palavra? A palavra secreta A palavra ideal Pra você saber Essa pessoa é baitola É maravilhoso Maravilhoso Isso, se ele separar a sílaba Já era Ah, entendi Alex de Jataisinho Pro meio Manda um abraço aí A Nildese do Conjunto Roseira Manda um abraço também Oferece pro Fábio Pra Rosano Que tão fazendo aniversário A você Que tá fazendo aniversário Nesse mês de novembro Meio de novembro Já indo embora Praticamente Parabéns Semana que vem No meio da semana Já é dezembrão Praticamente Um abraço que o Anísio Enquanto tem o Anísio Ali no Igapó No dia do lançamento Das luzes de Natal O Anísio é lá do Patrimônio Selva Ô, Vermelho Manda um abraço pro Anísio aí E todo o pessoal do Patrimônio Selva Ele tava com o pessoal Do Lago Norte lá também, né E a Osana Osana também É lá do Patrimônio Selva A gente vai fazer uma feirinha Do produtor rural de lá No dia dezoito de dezembro A Osana tem bastante igreja O pessoal fala Osana Osana, Osana, Osana Geralmente ela trabalha no teado Teado? É, porque Telhado Telhado, por quê? É porque o pessoal fala Osana Nas alturas Osana, Osana Deve estar em cima um teado Um abraço a Osana Do Patrimônio Selva Um abraço Dia de dezoito de dezembro Vai ter uma feirinha de produtor Vamos lá, né Vamos conhecer a feirinha lá do Selva Pra gente marcar a presença Selva Sucesso pra vocês No som da Paiqueira FM Noventa e oito ponto nove É isso aí